As montanhas, com todo o cuidado, o teu amor Enquanto a chama vem, todo o dia de retação Tudo viver ao teu lado, com o árvore da promessa Um azul pintado pra dourar Apenas fazendo o mel, para o tempo que não voou A estrela caiu no céu, o pedido que se versou O destino que se cumpriu, despediu-se o calor e o frio Todo dia de retação, para sempre florescer Tudo viver ao teu lado, com o árvore da promessa O sonho é sagrado, e o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz de canto, vale a luz do seu sol Lembra que o sonho é sagrado O destino que se cumpriu, despediu-se o calor 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 Amém. Amém.